O príncipe William, da Inglaterra, fez nesta quinta-feira em Hanoi um alerta ao planeta para uma conscientização sobre o ritmo da extinção das espécies. Em uma conferência internacional sobre o tráfico ilegal de espécies selvagens, William pediu aos governos de todo o mundo que atuem com agilidade antes que seja tarde. Dados recentes revelam uma queda de 30% da população de elefantes na África nos últimos sete anos. Sabemos que não estamos agindo rápido o suficiente para acompanhar a crise. Rinocerontes, elefantes, pangolins, leões ainda estão sendo mortos em quantidades horríveis. O Vietnã é considerado um país de trânsito para o tráfico de animais e produtos derivados de sua exploração, como marfim, chifres de rinocerontes e peles de ursos e tigres. O país também é consumidor destes produtos procedentes em sul a maioria da África e também destinados à China e outros mercados asiáticos.